Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quem o receber, quem o receber de coração. Bom dia. Vamos cantar do começo, mas com todo o nosso coração. Tão distante, canta. Tão distante e tão próximo. Tão oculto e tão claro. Ele é o princípio de um plano de amor. O próprio amor encerrado no altar. Presença doce, incomparável. Grande mistério, a salvação. Humildemente, vinho e pão. É Jesus Cristo. Alimento vivo em meio a nós. Só entenderá seu amor. Quem o receber, quem o receber de coração. Valmir, explica pra gente aí, como é que surgem, pode sentar. Como é que surgem canções assim? Eu tô imaginando que você leu a instrução geral do missal romano, leu a Bíblia, leu um monte de coisa, o catecismo da igreja católica. Daí, pensou, como é que eu vou concluir? É claro que não, né? Música não é conclusão. Música é oração e intuição. Fala pra nós. O Valmir, hoje veio fazer uma coisa que ele sempre quis fazer. Revelar os seus segredos. Todos nós queremos saber. Porque quem não cantou, quer ver? A música que completa é essa. Quem nunca cantou assim, ó. Só um minutinho ali. Como pode ser um Deus tão grande como tu vir nos visitar? Eu vou colocando nota de rodapé, Galatas 4.4. Parece gregoriano. Eu fico ouvindo isso e dá pra eu levar pra minha aula de liturgia, pra minha aula de teologia. Mas como compor uma canção? Essas canções podem ser cantadas na missa. Porque elas são eucarísticas e fazem parte do rito, por exemplo, da comunhão. Elas são bíblicas e servem para o código. Não vai ser cantado como salmo responsorial. Conta pra nós os seus segredos, Valmir. Quero ouvir também. Oi, gente. Eu sempre, desde ontem, eu estou falando aqui que eu acho que mais eu tenho chorado do que cantado. E é o coração da gente. Nesse momento, eu sinto muita vontade de chorar. Mas eu vou te explicar o porquê. Primeiro, eu queria responder o padre. Primeiro, eu queria responder você, padre. Que... Padre Joãozinho. Eu acho que quanto menos a gente conhece, eu acho que mais a gente entende o mistério. Pode ser loucura isso. Mas é verdade. É verdade. Quanto menos a gente conhece. Uma vez você, padre, falou assim, Valmir, não estude teologia. Depois você até mudou de ideia, querendo que eu estudasse, mas... Você disse, padre, uma vez pra mim, lá no conventinho em Taubaté. Disse, se você estudar, você vai perder o que você tem. Interessante que não é pra todo mundo isso. Tem pessoas que precisam estudar, e eu estudei. Inclusive o padre falou os valores dessas notas aqui no nosso palco. E esses símbolos não têm valor nenhum, padre. Porque está faltando a pauta. É a primeira coisa que a gente aprende. Os símbolos, isso daqui só tem valor. Eu só posso dizer que vale meio, que vale um, que é uma semínima, uma cor cheia, se tem a pauta. Então quando tem a partitura, a pauta, as linhas, isso tem valor. Mas pra nós também é um mistério de fé. Existe um valor naquilo que a gente faz. Existe um valor na nossa música. Existe um valor que as pessoas têm buscado. Mas algumas buscam demais. Algumas se aprofundam demais. E querem saber do mistério. E procuram livros e mais livros. E quando aparece um livro novo, a pessoa mergulha. E quer saber mais e quer saber mais. Eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é importante. Eu também leio. Eu também busco. Mas a experiência da parte prática com o irmão não existe. Eu quero mais, eu quero mais de Deus. Eu quero mergulhar mais e mais no mistério. E daí se encontra com alguém e não dá um abraço. Pede uma foto pra alguém. E fica na foto e sai feliz. Não perguntou como é que você está. Nem te desejou a paz. Não tem aquela parte prática. E continua buscando. Nossa, aquele livro novo. E sai falando pra todo mundo. E mostra na internet. Por isso que eu defendo isso. Quanto menos a gente se preocupa com tanta coisa. Mais Deus vai te usar. E é sobre isso que eu quero falar. O segredo é muito simples. Obrigado, querido. Acho que eu vou pegar o meu celular. Por favor. Obrigado. Por favor, não entendam que vocês não precisam estudar. É importante o estudo. Glória a Deus. Secou a boca logo, rápido. Obrigado, irmãozinho. Eu conheço esse menino aqui desde quando ele era miudinho. E ele me chama de tio. Os irmãos lá. Os filhos do Nelsinho. Me chamam de tio até hoje. Guardo com todo carinho esse povo amado aqui. Por que eu comecei com lágrimas? Era pra eu falar, testemunhar. Isso aqui não é uma pregação. A pregação foi a do padre. Me pediram pra testemunhar. E tudo que eu disser aqui vai ser coisa que eu verdadeiramente tenho experienciado, tenho vivido na minha vida. Com todas as minhas dificuldades, mas eu tenho vivido. E eu quero dizer, começar pra você, dizendo que uma parte do que Deus faz na vida da gente, quando Deus dá composições maravilhosas, igual, dá composições fantásticas, pro Célio Pérez, que está aqui, pro Eugênio, canções que marcaram a vida da gente, você pode ter a certeza que, primeira coisa, o sofrimento. Não é verdade, Eugênio? O sofrimento nos leva até Deus, nos aproxima, sabe, nos atrai, como foi dito ontem. E o interessante é que, nesse momento em que eu falo com você, está doendo. Porque eu estou faz tempo num tratamento dentário. E eu tenho um parafuso que foi tirado daqui, igual o Frank Stein. foi tirado daqui que chega até o meu céu da boca e foi colocado aqui em cima. Então, está bem aqui em cima. Quando as pessoas me abraçam, dói, rasga, já sangrou. E quando eu canto, tem gente que está falando, o Valmir está cantando ruim. Estou mesmo. É difícil você cantar com um parafuso rasgando a sua boca. Mas, na vida, a gente também sofre. E por isso, pelo sofrimento, a gente vai lá no chão e, às vezes, a gente acha que está lá em cima o segredo, as palavras, aquilo que você tem que dizer e está no chão. Quando a gente desce, quando a gente cai, Deus fala com a gente. Quando a gente cai por terra, Deus fala com a gente. Gente, Deus não nos dá melodia. Presta bem atenção. Deus não nos dá melodia. Deus não nos dá letra. Deus não nos dá mensagem, letras de música. Ele nos dá inspiração que se transforma em música. Eis o primeiro segredo. se a gente vai com sede, querendo música, nós vamos ter música. Muitos têm música. Mas, se nós queremos palavra de Deus e coisa que possa funcionar, vá direto à inspiração. E, para isso, não pode, de jeito nenhum, ser rápido. tem música minha, já que é para testemunhar, que ela foi gravada depois de 16 anos. Deus imenso, foi minha primeira música. Ao eterno amor, eu contei para o padre, agora há pouco. Eu estava dormindo. Eu sonhei com a música. Eu sonhei. E, quando eu acordei, a minha mãe, a minha mãe estava lá na máquina de costurar, na época, e ela fazia, e a máquina de costurar no meu quarto, a minha mãe mexia devagarinho, assim, costurava devagar para não me acordar. E, um dia, eu levantei, assim, pulando da cama, e minha mãe se assustou. Minha mãe, que já está no céu, querida Adelaide, ela disse, ela disse, filho, o que foi? E eu peguei a minha agendinha que eu tenho até hoje, eu guardo tudo isso, e eu rabisquei, eu ficava com uma agendinha para rabiscar. Hoje a gente rabisca no celular, mas eu continuo ainda rabiscando os papeizinhos, e guardo isso com todo carinho. Então, eu rabisquei, como pode ser um Deus tão grande como tu vir nos visitar? A letra era muito simples, era muito fácil de guardar. Então, eu guardei, eu guardei aquilo. E depois foi a luta para poder lembrar da melodia, porque quando você sonha, você não vai lembrar de jeito nenhum de uma melodia. E uma intercessora, amiga nossa, de São José dos Campos, Laurinha, ela disse assim, Valmir, vai, a melodia que for aí, porque eu lembro dos acordes, eu estava tocando violão no sonho. e era cheio de nona, com sétima, eu achei tão lindo aquilo, mas eu não estava no sonho, eu estava e não estava. Então, não fui eu tanto que toquei. E eu guardei aqueles acordes, aquela letra, e eu confiei, e fiz a melodia conforme o que estava no meu coração, e ficou até hoje. Deus nos dá inspiração. E olha só, se você tem inspiração, é como se fosse um fiozinho, um pequeno fio, que de repente Deus te deu a inspiração. Não é música, é inspiração. Pode ser um sentimento, pode ser uma palavra, que você não está preocupado com música. E você não quer produzir agora, porque no mês que vem você vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que gravar alguma coisa. Não. Você quer aquela inspiração, você viu o fiozinho. Aí você vai, e começa a puxar aquele fiozinho, e começa a entender aquele fiozinho, não deixa de ser arte, porque o compositor, ele sofre, ele tem que metrificar, ele tem que colocar sílabas direitinho, encaixar a letra, a mensagem com a melodia, ele tem que olhar o português, é um trabalho tremendo, difícil, mas ele não tem que ter pressa. É a primeira coisa. Não pode ter pressa. Aí ele pega aquele fiozinho, e vai puxando o fiozinho, dá inspiração. E ele vai entendendo, no decorrer da sua vida, aquilo vai crescendo, vai crescendo, e ele não larga nunca dessa inspiração. Nunca. Uma música composta muitos anos atrás, até hoje esse fiozinho é puxado, porque Deus é incrível, e nunca vai cessar essa fonte. E você vai puxar o fiozinho, viu, Eugênio? Pelo resto da sua vida lá, cantando lá para São José, o fiozinho ainda vai continuar, porque cada vez que você cantar, Deus vai compor novos versos no coração do povo, porque a história, é música, mas é a história das pessoas. E olha que interessante, que responsabilidade de quem compõe. quando você puxa aquele fiozinho, se você compõe uma música, e puxou o fiozinho, e entendeu a inspiração, todas as pessoas que vierem depois de você, vão te ajudar a levar aquilo ali. Os músicos vão colocar arranjos, que vão ajudar a levar esse fiozinho, essa inspiração em frente. Então, o arranjo precisa ajudar a música. Os vocalistas, quem vai cantar, vai assumir aquilo que você compôs, aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, se foi qualquer coisa, já era. Se for qualquer coisa, não tem mais o que a gente levar. Se você compõe uma música, porque você sentiu que a melodia, podia ser linda aqui, a letra podia ser desse jeito, nossa, que muito louco, legal. Vai ficar uma música bonita? Sim. Muita gente vai gostar, vai cantar. Mas se você faz uma música pela inspiração de Deus, nações podem cantar a sua música. Comunidades podem ser edificadas, aqui no nosso Brasil. ministérios podem ser levantados através daquela canção, mas não é só a canção, é a inspiração. Esse é o segredo. Se você não vir, vou falar no português correto, de ver, se você não vir, não olhar, aquele fiozinho, não componha. Não componha. É de suma importância, primeiro, ter o material que Deus te dá nas mãos. A partir daquilo, por favor, siga em frente. Quantas canções, de pessoas simples, gente que gravou uma música, fez uma música de sucesso, apenas o pessoal fala, cantor de uma música só, ou o compositor de uma música só, mas aquilo é tão importante, para a gente, para a igreja. Cante, busque inspiração, componha, mas busque inspiração, toque, mas busque inspiração. Hoje em dia, as pessoas estão preocupadas com o tempo. Tem música minha que tem oito anos, tem música que eu lancei, pelo meu Ministério de Adoração e Vida, o ano passado, e que já fazia muitos anos, muitos anos que estava lá numa fita, cassete. Eu guardei, eu tenho uma caixinha em casa, e quando eu mudei de casa, agora há pouco tempo, e aí, teve um amigo meu, que me ajudou na mudança. Aí ele falou assim, Valmir, essa caixinha aqui de fitas, e tudo mais, de fita cassete, uma caixinha desse tamanho, meio gordinha, ele falou, essa caixa está muito velha, essa caixa de papelão, vamos jogar fora isso, colocar numa caixa de plástico. Eu falei, pelo amor de Deus, eu grudei na caixinha, eu falei, não vou jogar essa caixa fora. Ele, como assim, isso daqui é relíquia para mim, ela tem 30 anos, essa caixa. A caixa de papelão rasgada em cima, cheia de pó, e eu não posso nem mexer naquilo ali direito, eu grudei na caixa. Eu falei, isso aqui é relíquia para mim, já tem um pouquinho mais de 30 anos, porque eu vi da Reluz, fez 33 agora. Tem tantas melodias que eu gravei ali, e teve um dia que eu fui lá nesse baúzinho, e peguei uma das fitas pequenininhas, e emprestei um aparelho, porque eu não tenho mais, aparelho para tocar fita, então emprestei de alguém, e coloquei, e fui buscando. Depois de muitos anos, Deus falou comigo. Só tinha melodia, não tinha letra. Mas no fundo, no fundo, toda melodia tem letra. E você pode, de repente, colocar uma letra qualquer, se você não tiver a inspiração em mãos. Olha a nossa responsabilidade, e o que aquilo vai fazer na vida das pessoas. E de repente, eu fui colocando a letra, e foi chegando a letra, e depois de 30 anos, a música surgiu. Não pode ter pressa, nós não podemos mais, nos preocupar só com produções. As produções podem ajudar no seu trabalho, não tem mais CD, agora a gente chama de álbum. Então, ah, eu estou gravando um novo álbum, a produção pode te ajudar, o vídeo na internet pode te ajudar, mas sem Deus, a gente não faz nada. E se você busca o Senhor, da melhor forma possível, com sofrimento na vida, não lembra só que música é alegria, é também a nossa alegria, é claro, a nossa festa, mas é também a nossa luta. É isso que vai fazer com que o seu coração se rasgue na presença do Senhor. Você deseja o Senhor de todo o seu coração. é isso que eu faço todos os dias. E eu fiz essa semana, a pedido do nosso amigo e irmão Dunga, depois de 10 anos, depois de 10 anos, eu estava aqui, deixa eu tomar um pouquinho d'água, eu estava na cozinha da Rádio Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, com o Dunga e os irmãos ali da rádio, estava participando de alguma coisa, e a gente foi para a cozinha para tomar um cafezinho. E o Dunga me confidenciou uma coisa que hoje eu posso dizer. Ele disse assim, meu irmão, eu preciso muito de música de adoração. Ele disse assim, o meu ministério precisa de música de adoração. E quando Deus colocar no seu coração, você pode me dar uma canção de adoração? E eu falei, claro. Por que eu respondi, claro? Porque eu senti naquele dia que Deus me deu o fiozinho. Há 10 anos atrás, na cozinha da Rádio Canção Nova. Naquela cozinhinha, há 10 anos atrás. E esta semana, aliás, perdão, há duas semanas, o Senhor foi me dando a melodia e a letra junto, porque o sentimento que eu tinha era o Dunga. Esse era o sentimento, o meu irmão. Aquilo para mim era inspiração. E, de repente, a música foi surgindo. E eu senti que era para ele, eu combinei com ele, mas não deu tempo de a gente fazer isso uma semana atrás. E esta semana, e hoje, eu fiquei de mostrar a música para ele e ele não ouviu ainda. A música é totalmente eucarística. É tudo o que eu queria viver. E o interessante é que Deus sabe o tempo certo. Eu não fiz essa música por causa do acampamento, por causa do tema do acampamento. Eu não fiz. Antes de eu saber do tema, antes de eu procurar na internet, de eu ser convidado a estar aqui, a música já estava no meu coração surgindo e eu sabia que era isso. Então, a música se chama Que Entre o Rei. Eu vou cantar desafinado, eu vou chorar aqui dentro. Se eu chorar, não liga, não, porque está doendo demais a minha boca. E eu estou num tratamento que vai durar pelo menos mais um ano e pouco. Eu vou ter que fazer missão, vou ter que continuar cantando desse jeito. Mas eu estava cantando essa canção todos os dias. Perdão pela dificuldade aqui. Mas não se preocupem com... Sabe, às vezes a pessoa quer acompanhar com palmas essas coisas. Por favor, escuta. Escuta apenas. Convocado sou a estar perante o Rei. Posso imaginar maravilhas viverei. Adorado em toda a terra e nos céus. Que entre o Rei, que entre o Rei e a nós, vem o Seu Reino. Que entre o Rei, que entre o Rei poderoso. Que entre o Rei, que entre o Rei, que entre o Rei, que entre o Rei, Rei da glória, pão da vida. Essa paz da palma velha. Saudita ruleiu. Oi, Deus. Longe alcancei, eu não vou retroceder. Alvo certo sou, sua graça me alcançou. Quem irá ao santuário do Senhor, eu irei, pois a sua santidade é o meu prazer, eu irei, eu irei, soberano. Que entre o rei, que entre o rei, e a nós vem o seu reino, que entre o rei, que entre o rei, poderoso. Que entre o rei, que entre o rei, seu amor, sua justiça. Que entre o rei, que entre o rei, rei da glória, vão da vida. Abrem-se os caminhos para o grande rei passar. Abrem-se os caminhos para o grande rei passar. Abrem-se os caminhos para o grande rei passar. Aleluia! Abrem-se os caminhos para o grande rei passar. Reina, reina, reina. Reina, reina, reina. Só vocês aqui do lado comigo. Reina, reina. Solta a voz. Reina, reina, rei, Senhor. E vocês só vão repetir. Reina, 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 reina. Juntos. Reina, 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 reina. Reina, reina, reina. Pega os seus braços e diga. Reina, reina, reina. Rei, Senhor. Rei, Senhor. Rei, Senhor. Senhor, Senhor. Senhor. E canta livremente a Ele. Não precisamos de melodias prontas. Canta livre. Senhor. Senhor. Compõe a sua música sem pretensão. Sem pensar em notas. Simples. Simples assim. Oh, soberano. Agora vai buscando as palavras que você se lembra da música. Você não conhece a música. É nova. Vai buscando palavras que você se lembra e cante essa palavra. Essas palavras. Isso. Sem medo. Sem medo. Soberano. Que entre o Rei. Rei. Sou convocado. Maravilhas viverei. Amor, justiça. Pão da vida. Amor, eu sou o alvo certo. Reina. 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 Senhor. Por favor, aplauda o Rei da Glória. O Pão da Vida. Jesus Cristo. Aleluia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.